Onde estão os CTT hoje? Da carta que chegou agora, à voupança para amanhã. Das compras feitas longe, às entregas, à sua porta. Do arquivo da correspondência, à logística e à urgência. Da história nacional, à expansão internacional. Da vida das empresas, à sua vida. Hoje, os CTT estão cada vez mais presentes.